Olá! Seja bem-vindo a mais um review aqui do canal Checkpoint Gamer. Eu sou o Fabrício Augusto e olha o que eu trouxe hoje para você. O teclado TT Sports modelo Knucker da fabricante Thermaltake. Então vamos ver como esse carinha aqui é capaz de fazer? Saca só! A Thermaltake já há algum tempo tem trazido novidades legais com sua divisão TTE Sports, voltada exclusivamente para gamers. E hoje vamos mostrar um teclado para quem está buscando uma boa relação custo-benefício, bem abaixo do preço dos teclados mecânicos que encontramos por aí. Então vamos começar pela embalagem do Knucker. A Thermaltake mostra na embalagem que este é um teclado para respostas com alta precisão. Na parte frontal é evidenciado que o mesmo possui um recurso anti-ghost para até 12 teclas simultâneas, uma durabilidade de até 15 milhões de toques por tecla e uma taxa de repetição ajustável. No verso, além das funções descritas em 15 idiomas diferentes, incluindo o português do Brasil, a Thermaltake menciona que este teclado possui uma tecnologia chamada Plunger Switch, que simula a resposta ao pressionar de teclas como se fosse um teclado mecânico. Mas vamos ao que realmente interessa e conferir logo o que vem dentro da embalagem do Knucker. Ao abrir a embalagem, temos uma proteção interna com um diagrama mostrando as principais teclas e detalhes do teclado, que mostraremos mais e seguir. Dentro da caixa, há uma pequena bolsa preta. Nela, temos 8 teclas removíveis na cor vermelha e uma chave extratora de teclas para que você possa customizar o seu teclado. Logo abaixo da proteção, temos um kit contendo um adesivo preto, outro adesivo transparente, um guia com a política de garantia em vários idiomas e um guia de instalação rápida, também disponível em vários idiomas. Ao pegar o Knucker pela primeira vez, tivemos um bom impacto visual. Digo isto porque é característico da marca Thermaltake utilizar a cor vermelha no design de seus produtos. Então, no Knucker, esta característica não poderia estar faltando, apresentando em suas bordas laterais um acabamento especial na cor vermelha. No topo do teclado, temos a marca TTE Sports e a logo do dragão de batalha que a representa. Na parte inferior e no centro do teclado, a logo do dragão aparece novamente, mas desta vez conta com um detalhe especial. Ela fica acesa na cor vermelha quando o teclado está ligado, podendo ser até mesmo desativada caso você queira, vermelha, o que é algo bastante apreciado pelos fãs da marca. Todas as teclas possuem serigrafia na cor cyan e trazem um ar de leveza ao design, mesmo sendo um teclado com apelo estético para gamers. Ainda assim, ele conta com teclas customizadas na cor vermelha, permitindo sua substituição por meio de uma chave que acompanha o produto. O Knucker é totalmente fabricado em compostos plásticos de alta qualidade. Ele possui vários reforços na sua parte posterior para evitar torções no corpo do teclado, o que é uma ótima medida para aumentar a sua durabilidade. O seu cabo é totalmente revestido em nylon e conta com um organizador com o logo da Thermaltake. O conector USB é banhado a ouro para uma melhor condutividade e rápido tempo de respostas. O Knucker foi desenvolvido para dar a mesma sensação de toque de um teclado mecânico, embora ele não seja um. E ele se sai muito bem com o uso de sua tecnologia chamada Plunger Switch, que faz com que cada tecla tenha um movimento similar a um pistão, retornando rapidamente à sua posição original. Outro aspecto importante é que mesmo com o uso desta tecnologia, suas teclas são bem mais silenciosas que a maioria dos teclados mecânicos. Suas teclas são relativamente macias e permitem uma digitação bem ágil. Ainda que pressionada nos cantos, as teclas não agarram durante o curso em nenhum momento, incluindo a barra de espaço, o que é ótimo. A área para repouso dos pulsos é satisfatoriamente grande e dispensa o uso de apoiadores avulsos. A disposição das teclas é padrão e ergonomicamente esta característica se iguala à maioria dos teclados convencionais. O Kinopia possui um recurso anti-ghost. Para quem não sabe o que é isto, o anti-ghost trata-se de um recurso responsável por permitir que várias teclas sejam pressionadas simultaneamente, sem que nenhuma delas deixe de ser respondida. A fabricante menciona que o teclado aceita o pressionar de até 12 teclas simultaneamente quando ligado à porta USB, ou até 16 teclas quando ligado em uma porta PS2. Inclusive, este adaptador PS2 acompanha o produto. Outro recurso presente é a possibilidade de se alterar a taxa de repetição da tecla diretamente pelo teclado, com incrementos de duas, quatro, seis ou oito vezes. O Kinooker tem uma resposta razoavelmente satisfatória no pressionar de suas teclas. A fabricante sugere em seu site oficial que o teclado é ideal para games do gênero FPS. Então testamos o Kinooker em três games, Battlefield 4, Call of Duty Ghost e Counter Strike Global Offensive. Nos testes realizados com estes jogos, o teclado se saiu muito bem e não falhou em nenhum momento como era de se esperar. Sendo assim, então vamos à pontuação que damos para o TTE Sports Kinooker, assim como nossas considerações finais. Lembrando que em nosso método de avaliação temos cinco categorias distintas com pontuações que variam entre 0 e 5, sendo que ao final damos a nossa pontuação média. E começando, vamos falar do design, que receberá nota 4 de 5. O Kinooker consegue ser ao mesmo tempo discreto e ousado. Logotipo luminoso, teclas serigrafadas na cor cyan e detalhes especiais nas laterais. Como sempre, a cor vermelha característica da Thermaltake dão aquele toque especial no design, e creio que esta é a ideia, ser um teclado gamer sem ser muito chamativo. O quesito acabamento receberá nota 4 de 5. Embora totalmente fabricado em compostos plásticos, o Kinooker tem um ótimo acabamento com arestas arredondadas, barras reforçadas, cablagem revestida em nylon e conector USB banhado a ouro. Falando em ergonomia, daremos nota 4 de 5. O Kinooker, com sua tecnologia Plunger Switch, até que transmite uma sensação, mesmo que modesta, de um teclado mecânico. É claro que sua digitação não é superior a um teclado top de linha mecânico, mas ele se sai muito melhor do que os outros teclados de categoria similar a sua. Se tratando de funções, receberá nota 3 de 5. O Kinooker possui anti-ghost e controle de taxa de repetição de teclas. Entretanto, ele bem que poderia ter um backlight individual de teclas, portas USB adicionais, teclas de controle multimídia dedicadas ou outras funções secundárias. E por fim, no quesito responsividade, daremos nota 5 de 5. Por ser sugerido pela própria fabricante como sendo um teclado ideal para games do gênero FPS, o mesmo passou no teste de 3 dos games mais jogados do gênero com sucesso. Sua nota não poderia ser diferente. Nossa pontuação média para o TTE Sports Kinooker é de 4.0 dentro de sua categoria de teclados não mecânicos. Confesso que fiquei muito satisfeito com este produto, principalmente pela sua relação custo-benefício. Ele consegue se sair melhor do que um teclado do tipo membrana, ter uma sensação parecida com um teclado mecânico e ainda sim ser bem mais barato que este último. Ao mesmo tempo, possui um bom design inspirado para atrair o público gamer, possuindo ainda uma qualidade satisfatória dentro de sua categoria. Este teclado e muitos outros produtos da Thermaltake você encontra na UOS. Então se você se interessou por este produto, acesse www.waz.com.br Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Se você gostou deste review, comente aqui no vídeo o que você achou de mais interessante. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas deixe o meu grande abraço para você. Tchau, tchau!